Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Para o tutorial de hoje vamos fazer uma saia jeans usando pernas de calça. Vamos começar cortando as pernas da calça. A saia que irei fazer, vou fazer no tamanho de 5 anos. Mas você também pode adaptar para a idade que desejar. Depois de abrir toda a calça, vamos cortar também as barras dela. Vamos pegar as tiras e cortá-las todas retas, assim como estou mostrando no vídeo. Vamos usar a primeira faixa que cortamos como molde. Para cortar as outras 3 partes. Cortei cada faixa com 18 cm de altura. Com as 4 partes já cortadas, vamos começar com a parte de cima da nossa saia. As faixas tem 80 cm de comprimento e 18 de altura. Vou começar fazendo o acabamento na parte de cima, passando zigue-zague ou você pode passar overlock. E vou virar uma barra de 4,5 cm. Vou virar nesse tamanho, pois o meu elástico tem 3 cm. Então, eu tenho que deixar um espaço para que ele passe por dentro depois. Após fazer a barra, vamos deixar de lado esta parte, para podermos fazer a parte de baixo da saia. Vamos pegar as outras 3 tiras que sobraram e vamos emendar ela para fazer uma tira bem grande. Vamos passar uma costura e lembrar de fazer um acabamento também. As 3 partes juntas irão ficar uma tira bem comprida. Agora, vamos fazer uma barra nela. Vamos virar 1 cm e depois mais 1 cm e passar uma costura. Depois da barra feita, vamos pegar a tira e ir marcando de 4 em 4 cm. Vou fazendo vários pontinhos. Vamos começar a fazer as pregas da saia. Vamos fazer assim como estou mostrando no vídeo. Música Agora vamos emendar a parte de cima da nossa saia com a parte de baixo. Vou prendendo com agulhas e depois vou passar uma costura reta. Passei bem as pregas com o ferro, agora vou passar uma costura para pré-espontar e segurar a costura. Cortei um elástico com 50 cm e vou passar na saia. Para me ajudar, vou usar um alfinete. Prendi o elástico com agulhas e vamos virar direito com direito. E vou passar uma costura reta para fechar a nossa saia. Para decorar, fiz um lacinho. E ficou pronta a nossa saia. Vocês gostaram do tutorial de hoje? Foi simples e rápido de aprender. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para sempre receber vídeos novos. Espero muito que tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus